E o Paulo André ficou em segundo lugar no pódio dessa temporada, com 29,91% dos votos. E tá todo mundo comentando a reação de Paulo André ao ver a zoeira de Anitta na final do programa. E já do lado de fora, o atleta viu um pouco das coisas que aconteceram durante o seu confinamento, como, por exemplo, o seu número de seguidores. O atleta entrou com 84 mil. Eu achava que eu ia sair com uns... Antes, assim, de sair dentro da casa, eu achava que eu ia sair com uns 2, 4. Mas a galera falou tanto que eu acho que eu tô com uns 5, 6, sei lá. Será? Vamos ver. Que nervoso. Quase 8 bilhões de seguidores. Quase 8 bilhões de seguidores. Que loucura. Outro momento da entrevista foi P.A. falando do relacionamento. Mandou avisar que Paulo André é um fenômeno aqui fora. Aí! Vocês não têm noção do que tá esperando vocês aqui fora, meu irmão! Como é?